Oi minha gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal, estou aqui em frente à loja Hipnose, certo? Da Duque de Caxias, pra compartilhar com vocês as promos, ó, tem esse protetor, vai da porta Por R$8,90, ele era R$12,90 antes, esse rodinho retrato também é uma ótima pra limpar embaixo da cama Embaixo de coisas mais baixinhas mesmo assim, sabe? Tá de R$19,90 por apenas R$6,90, minha gente, é o menor preço do ano E olha que já passamos na Black Friday, viu? Por R$19,90, marmita, tem conjunto também de potes, ó, por R$9,90 Pote de mantimento, né, ou pote de armazenamento também Disponível aqui na tampa cinza, vinho e verdinha Garrafa de água por R$8,90 de um litro Essa garrafinha é linda, né? É super útil É igual, mesmo modelo da minha, só que a minha é R$1,800 Com a tampinha vinho e com a tampinha cinza R$9,90 o triturador manual Tem esse cestinho por apenas R$14,90, multiuso Que serve tanto pra você guardar, armazenar mesmo, né? Roupa, brinquedos, sapatos, enfim Ele é bem multiuso de plástico De R$24,90 por R$14,90 De R$100 por R$29,90 Esse kit aqui com três peças de formas, ó, gente Com fundo removível, certo? Acho que o preço tá muito bom Agora pra final de ano, né? Ótimo, já fiquem de olho, né? Porque a gente sempre tá fazendo muita coisa Então essas forminhas em promoção são perfeitas Por apenas R$29,90 Deixa eu ver o que é mais Esse kit aqui, ó, achei um escândalo De R$129,90 por R$99,90 Com 19 peças Olha que lindo Até pra você presentear mesmo Ele vem nessa caixa, ó E vem todas essas peças, minha gente Aqui são as facas, certo, ó É um conjuntinho com várias facas Vem o suporte E os talheres, né? De silicone Vem por aqui também Já vem também com a... Bandeja, não Com a tábua, ó Na cor preta E sua cozinha vai ficar super organizada Bonita, né? E você vai tá pagando um preço super justo Que é R$99,90 19 utensílios Achei ótimo Aí aqui tem esses vidrinhos, ó A placa painel De R$19,90 Que você pode colocar aí Pra fazer um fundo Pra tirar fotos Né? Pra gravar vídeos Você que é empreendedora Precisa tirar foto do seu produto Eu acho que vale super a pena E as plaquinhas, ó De adesivo Por R$14,90, certo? Essas de cima Só tem nesse tom de cinza Que é como se fosse um cimento queimado Mas aqui sempre tem muita promoção, minha gente É impressionante Pratinhos por R$9,90 Uma variedade enorme Diversas estampas Tem liso também, ó De sobremesa Liso no azul Deixa eu ver o que mais R$9,90 A caneca de chope Tá com preço bom Essa caneca aqui, ó Bem pesada, inclusive A moringa R$9,90 também, minha gente Achei o preço ótimo De R$19,90 por R$9,90 Olha isso Achei chique Deixa eu ver o que mais Que temos por aqui Conjuntinho de copos Por R$12,90 Seis unidades Nesse todo Trabalhadinho Aí temos Garrafa térmica Minha unha tá horrível Ignorem completamente ela, viu R$24,90 De 300ml R$29,90 R$34,90 Essa maior Os bulis, né Pra café R$44,90 Essa daqui tá de R$70 Essa daqui também tá de R$70 E aqui vende os utensílios Unidade Certo? Tanto no verdinho Quanto no No rosa Por R$9,90 Ó, gente O preço tá bom, né Aqui tem algumas decorações Inclusive o presépio Que da última vez Eu esqueci qual era a palavra Olha, sei não, viu Lindo, né Minha gente Por R$39,90 Aí tem as galinhas também, ó Por R$9,90 Tem os espelhos Bandejas Que são ótimos Pra você fazer de bandejinha mesmo, né Por R$19,90 Isso aqui é o que? Ai, que massa Prato infantil Por R$19,90 Espremedor de batatas Por R$59,90 Tem muitas facas aqui, ó Por R$9,90 Um show a parte, gente De diversidade mesmo, assim De coisas, né Deixa eu ver quanto que tá Esse porta-mantimento Porta-fundimentos R$100 Esse é do grandão Muito grande Com juntinho de três formas Por R$100 R$99,99 também Aqui, ó Três formas Aí tem panelas grandes Caçarola Olha isso Por R$99,90 também Essa daqui também Por R$99 Tapetinho escorredor Pra pia Por R$14,90 Essas cestinhas São lindas demais Por R$49,90 Agora só tem na cor de lais R$89,00 Essa Organizadora não Na verdade é um cesto de roupa, né Mas pode ser usado Como organizadora também Na cor cinza E tem outras aqui Por R$19,90 De outros modelinhos Claro, né Essa daqui, ó R$19,90 Aí tem os baldões Com tampa, né Pra armazenamento Esse daqui tá R$60,00 Que é o grandão Não sei se eu consigo ver Os litros Deixa eu ver Deixa eu ver por aqui 100 litros Minha gente É do gigante Tem aqui no vermelho E no verde Esse daqui tá R$39,90 Mas eu não sei dizer Pra vocês Quantos litros Né E tem esse menorzinho Por R$20,00 Balde com tampa Mas não vem dizendo Os litros As coisinhas de cerâmica Ó Por R$14,90 Vários modelinhos Aqui de xícara Com pires Tem muita coisa Em vidro Aqui na hipnose Também Ó Deixa eu ver Ai que linda Essa jarra Acho que tá Por R$50,00 Olha que linda De vidro Perfeita Amei Aí tem açucareiro Potiche Compete Com uma Mini bomboniere Por R$9,90 Ó Fofíssimo, né Aí esse daqui Também é um Porta sachê Organizadorzinho De vidro Por R$9,90 Aí a jarra Que eu falei pra vocês R$49,90 Muita coisa Pensa numa loja Recheada De coisa Aqui é hipnose Impressionante Deixa eu ver aqui Quanto tá R$37,00 Minha gente As cafeteirinhas Essa daqui Tá uma lindeza Eu acho que tem Outras cores disponíveis Estou vendo Estou vendo aqui No nude Estou vendo No vermelho No verde No laranja E essa daqui Tá por R$39,00 Que é a chaleirinha Que apita Certo? Banquinhos Por R$19,90 Arara Por R$100,00 Essa arara aqui Com esses dois andares Que dá pra você Armazenar mais coisa Tipo bolsa Sapato Essas coisas E outra coisa Aqui na hipnose Tem esse setor Que é de maquiagem Aqui no final Certo? Ó No finalzinho Tem um L Aqui só Com produtinhos De maquiagem R$100,00 Também esse kit Pra banheiro Minha gente Completíssimo Tem no rosa Tem no amarelinho Pra as meninas Que gostam De fazer sua decoração Toda temática De uma cor só Na casa inteira Né Você monta o enxaval Da sua cozinha No amarelinho O banheiro Vai entrar na mesma onda Minha filha Tem as meninas Que gostam de rosa E tem as neutrinhas Que vão pra parte Do cinza Do preto E todas Essas peças aqui Ó Por R$100,00 Tá um show, né? Ó Achei muito massa Minha gente Todas essas peças Por R$100,00 Um arraso E é isso E Eu não vou gravar Mais do outro lado Porque Da outra vez que eu vim Eu gravei lá Do outro lado Pra vocês R$7,90 Ó Lixeirinha Com pé Com pé down Na verdade Pequenininha E essa daqui Ó Uma também Pra colocar na Na pia Tem tanto no cinza Quanto no branquinho Ó É isto Meus amores R$5,00 Joguinho americano Aí tem R$5,00 Do guardanapo Também Diverso Inclusive Olha esse verde Que lindo Agora pro Natal Tá um show Né? Pratinhos Petisqueira Tudo isso aqui Eu gravei pra vocês Recentemente Viu? Por isso que eu não vou Nem focar Mas é isso Minha gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Que Deus abençoe Muito, muito, muito A sua vida E até o próximo Tchau, tchau Tchau